E está internado em estado grave no hospital Padre Albino de Catanduva, o homem de 41 anos que sofreu um acidente de carro ontem à noite na rodovia Washington Luiz, próximo ao trevo de Santa Adélia. Segundo informações da polícia rodoviária, o motorista do automóvel, que é de Limeira, teria perdido o controle da direção e batido na traseira de um caminhão com placas de pindorama. Ele foi socorrido pela ambulância da concessionária que administra a pista e o motorista do caminhão nada sofreu. As causas do acidente serão investigadas.